Fala galerinha do YouTube, Lens Farda, Lens Farda, de volta aqui com vocês no Digimobis, com a companhia da Mi também, e aí pessoal, e aí, e hoje eu acho que saem, saem não, Lorde. Olha, é pra sair. Hoje eu acho que saem, galera, que o nosso Digimon sai, só que eu já vou informar que no final desse vídeo de hoje, o que é que nós vamos fazer, Lorde. Segunda lei vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha de morte, não vai ser contra esse meu, porque o level tá baixo, mas eu desafio o Lorde, o bichão grandão dele aqui, contra o meu Pegasusmon. E aí? Esse teu é de armadura também, não é? Não, esse é fusão. É fusão, é. É o... O Digimon e o Eximon. Esse aí é o... Quer dizer que é batalha injusta, o teu é dois contra um, então. Não, o teu tem armadura. É, mas o teu são dois, ué. É, assim, isso na teoria, esses daqui seriam mais fortes. É, só que, né, aqui, não vamos usar a lógica, vamos usar a lógica do cara que criou o mod, né? Os bichinhos que andam de quatro é mais forte. O que andam de quatro é mais forte. Monocremon, spawnô, vamos matar? Ô, não, não, dá-me. Ô, ué. Não. O pessoal que joga GDMO, Academia, ó, entendeu a referência. Monocremon. Então, vamos lá, galera. Nós já deixamos os nossos bichinhos aqui, tá o Black Metal Garurumon, level 67. E o Black War GDMO, tá level 66. Viu como eu falei bonito, Lorde? Black War GDMO. Levanta. Em pé. Sentido. Cê também, vocês estão pensando que é da vida. Black Metal Garurumon. Se cumprimentem. Preparados para a batalha. O que é que eu preciso? Agora se beijem. Ah, não quis cumprimentar, não. Ficou de costas. Seu fraco. Seu fraco. Reta. Não, não pode sentar, não. Não pode sentar, não, é? Bota pra andar e deixa os dois ficarem juntos e aperta lá pra devolver. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Desde volve para Omin suit. Olha aí de primeira, rapaz. De primeira. De primeira. Hein, se esse daqui já tivesse level 99 e eu te enfrentar com ele. Só pra ver, viu, Lorde? Ah, comunicador de galera aqui, galera. Ô galera, galera, seguinte, como a gente disse em alguns episódios atrás, o cara do Digimobbs ainda tá reformulando o mod todinho, literalmente todinho, ele tá escrevendo o mod todinho de novo. Ele vai aproveitar algumas texturas, mas outras vão mudar, incluindo a do Omnimon, ou seja, o Omnimon Zouache também vai mudar. Só uma informação pra vocês, eu acho que ele manda, vai. Não sei não, né? Mata sim, ó. Ah, mata fácil. Mata. Dois em pé. Dois em pé. É um cachorro chutando. O que é isso na mão dele, Lorde? É uma espada, ué. É a espada e o canhão. Só que aqui tá meio estranho, porque a espada tá meio pequenininha. E sabe outra coisa que ele tá precisando também? Diminuir essa cabeça dele também. É, porque não, ó, e pela lógica, pela lógica não, né, assim, eu vou dizer assim, o Omnimon, ele tem um corpão, só que ele tem uma cabecinha, o Omnimon de verdade. Aqui no jogo, no Digimobbs, ele tem um cabeção, uma cabeçorra, né? Então, eu acho que isso aí eles vão ajeitar, né? Vou ajeitar, ele falou que ia fazer, ele, na verdade, ele falou que já remodulou o Omnimon. Agora vamos esperar ver, né? E quer ver outra coisa também que ele tá precisando? Hum. Olha o tamanho dessas unhas. Né? Ah, não, mas ele realmente ganha, ele é grande, o tamanho dele. Só que aqui tá feinha. Vou levar ele pra manicure também. Olha, achei coisa aqui no chão. O, 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 o Digimon da Mi não senta não, se deita, né? Né, se esparrama. A preguiça é pouca, né? Olha o filho, ali, ó. Ô. Eita chibata. Ele é forte, viu, Lani? Ele é forte, ele é forte. Se ele tivesse o level 99, era ele, viu? E tem uma coisa, quem perder hoje vai ter direito a ser desafiado no próximo por um outro, viu? Ó. Como assim, eu posso fazer outro, aí vai te dar, tá? Aham. Então tá bom. Mas fazer... como assim? Agora fiquei com ela. Fazer, ué, vim para o outro aí, tentar matar, né? Mas qualquer um? É, eu vou usar qualquer um, né? Qualquer um não pode. Como assim? Você tá... Ah, tá. Eu tô com o Shiny Greymon aqui. Cadê um V-Pet vazio? Aqui. Volta você no V-Pet e agora vamos pra... Aquecimento. Um, dois, um, dois, um, dois. Aquecimento, ó, o que é que ele faz? Ele tá com... Caraca, e essa fome aí, Lady? Menos seis. E eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá com zero de fome agora. Zero. Ai, não é esse aqui. Qual é o... Eu sempre confundo qual é o troço dele. Eu tô com fome dele, foi. Tá zero agora. Vamos ver... Eu tô com fome dele, ele não tá aparecendo barra de fome. Agora apareceu. Zero de fome e desaparece a barra, viu? Ih, é? Aham. Tinha desaparecido a barra. Caramba. Ele pode comer até... Treze só? Não, ele tem treze anos, Lady. Ah. Veja, treze. E cadê a fome? É eight, seis. Tá com seis. Sim, mas o máximo que eu posso dar. Não, a gente falou que no máximo, não passar de cinquenta, mas também não passar de trinta, por aí, que trinta já é demais. Ah, parou. Ah, parou. Dezoito. Tá vendo? Já fica amarelo ali, a ponta. Dezoito, dezoito. Um pouquinho. Bora, arquecimento. Malhando, malhando. Eu vou comer com ele. Malhando, malhando. Meu Deus, isso é um pitiquinho de nada perdido ali. Eu fiz, se anima. Que é isso? Ó, estratégia. Você tá vendo? Ele é grandão. 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 Aí, as coisas dele, tá tudo lá embaixo. Tu dá um chute lá nos ovos dele. Entendeu? Pisa nela, pisa nela. Que pisa nela, o que? Pisa não. A gente vinha enfrentar a minha primeira. O que você acha lá? Não, vai voltar aqui. Eu acho que a minha seria um bom aquecimento. Ih, não. Vai valer alguma coisa? Não, mas... Eita, chuva. Vai valer nada. Não, tipo, é só clicar com o tapinha na mão e já é. Dói um tapinha, não dói. Quem vai bater em quem? Você te faz. Serinho ou um. Tô levando aqui. Eu só acho que a minha tá se divertindo, viu? Tá, eu vou bater no teu. Vai, vai. Como é que bate? Não bate, não? Tenta pular. Não bate? Aparece alguma mensagem? Eu nem acerto ele. Se eu te bater? Eita, porra. Começou. Tenta pular. Tenta. Tenta. Fugiu. Fugiu. Ah, tá. Não pode ficar muito longe. Não pode ficar muito longe, ó. Ah, é. Vai, bicho. Taca. Isso. Porrada, vai. Vamos pra perto. Vamos pra perto. Vem que a gente arrisca a nossa vida. Porrada. Fica perto dele, Leide. Fica perto dele. Fica perto dele, Leide. Porrada. Esquece, não. Isso. Porrada. Tá com pano. Taca limpão, vai. Isso. Taca na parede. Vai. Não. Isso. Pega as mãos. Vai. Pega as mãos. Vai. É isso aí. Que valor, garoto. Ganhou. Que o ovinho. Que o ovinho. É isso aí. Lorde. Ele só perdeu metade da vida, Lorde. Mas, se bem que eu te falei, esses bichos de 4 aí. Que o capiru. Bom, galera. Level 1? Sim. Volta do level 1. O level volta todo. Volta ainda. Eu perco o 1. Digimon, que é o Stigmor. O filho é o Stigmor. Lorde, no próximo você pode... Aí, né? No... Foi você que começou. Só bateu em mim, viu? Nem vem, viu? Lorde. Lorde. Ixi, a barra dele tá vermelha. Não dá mais nada, não. Ah, não. Dele, não. É o outro ali que tava com a barra vermelha. Eu fiquei... Pronto. No próximo, Lorde, eu quero que você deixe um pronto pra desafiar o meu. Tá bom. No caso, é você que vai fazer um. Já vai deixar semi-pronto. Só fazer a última transformação. Vou deixar todos os ingredientes prontos que vai enfrentar meu pega-dos-mão e quero ver se você ganha dele. Duvido. Ok. Vou fazer gemada, vou fazer todinho. Vamos correr um pouquinho. Aí depois, se você ganhar do meu, eu procuro um pra enfrentar o seu. Ok. Ok. Olha, esconde a sua espada. Eu só acho que o Lorde não gostou assim, tá? Você gosta de espada, meu irmão? Eu tô com a minha na mão, viu? Olha, ele tá te olhando de cara feia, viu? Olha aí. Empurrar na ilha. Vou empurrar no rio. Olha, Lorde. Deixa de ser mal. Empurrar no rio. Lorde. Empurrar no rio. Sai, tu. Empurrar. Não. Não. Vou te empurrar no rio. Não vai empurrar nada. Você perdeu. Se conforma que você perdeu. Sim, e aí? Ele vai ter a vingança dele. Eu vou upar ele tudo de novo. Qual é que você vai fazer? Sei. Ele vai upar tudo de novo, esse bichinho aqui, ó. Bom, eu acho que como foi uma brincadeira nossa, pessoal, assim, a gente devia dar os itens pro Lorde poder recuperar o dele, né, amiga? Não é justo, né? Eu vou recuperar na rio. Eu vou matar. Não, galera. Pelo menos os bytes, assim, pra recuperar o level. Que é aquele lá? É de quem é aquele? Olha lá em cima. Não, o Metal Garurumon. Não, é de ninguém, mas bora matar pra ver se ele troca a boa boa. Não é de ninguém? Não, ele spawna no gelo, ué. Ah, é... Ah, é... Espera aí. Com licença. Ele vai cair. Ai, era só soltar um digi que matava ele. Ah, muito bom. É o meu único digi. Vai matar? Mas eu tenho o meu aqui, ué. Matar na porrada. Eu só acho que o Lorde está com raiva, assim, sabe? Eu vou matar. Isso é covardia. Não pode, gente. Tem que ser uma batalha de Giba. Morre. Só de que eu acho que não dropou. Não dropou nada. Nem vou falar o nome Zão. Seu Zão. Aqui, ó. Esse aqui vai dropar. O cara é muito bonito. O cara é o que há. Eita, Amir. Pode me agredir. Justiça. Cadê justiça nesse mundo? Tem justiça, Nel. Aqui não tem justiça. Não tem justiça. Lorde, se acalme, Lorde. Aqui tem um pra você matar, aqui, ó. Um deitado aqui, ó. Um lagartixa aqui, ó. Pode, Amir? O que não? E eu acho, assim, que a Amir devia entrar na disputa, Alain. Devia mesmo. O que você acha, Amir? Ih, é... Tá. Mas assim, eu vou ter doce pra matar. Ah, tá. Aham, vai sonhando. Bom, galera, então é isso aí. Tan, 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 tan. Ganhei, ganhei do Lorde. Peraí, só uma coisa. Essa é a única série aqui, agora tem duas mulheres e um homem só? É? É. Cadê o Giz? Olha só, Antti. É eu aqui? Não, não. Não, eu tô falando de... De... De homem. Não, mas o Giz não quer entrar, não. Cadê o Giz? Fã de homem. Fã de homem. Eita, Giz, não deixava, não. Falou que não é homem. Ué. Olha, olha, quem caiu consente, ó. Quem caiu consente. Ué, ele não conferiu? Ah, nossa. Eu só dou um recado, Giz é legal, viu? Mas ele é vareta. Bom, galera, então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Não quero nem saber se o Lorde tá bravo, tá bravo. No próximo, ele vai deixar um Digi semi-pronto aí. Esse fracote dele aqui, nem adianta ele fazer. Faça outro melhor, viu? É o quê? Pois vai ser ele. Vai ser ele. Sério? Vai ser ele. Vai perder de novo. Não, não vai ser aquele mesmo. Mas vai ser desse ovo aqui que ele vai sair. Sério? Eu vou evoluir pra outra forma dele. Que eu já mostrei no começo do do coelho. Tá bom, pode vir. Apanha do mesmo jeito. Tantantantant. Ok, né? Faça suas apostas aí, pessoal. No próximo vídeo, acompanha. Quem ganha, o Lorde, eu ganho. Valeu, até a próxima. Valeu, Mi. Valeu, Giz. E entra aí, Giz, pra cuidar do teu Digimon, seu príncipe. No próximo, no próximo. Até a próxima. E fui! E aí, Giz. E aí, Giz. E aí, Giz.